Pessoal, segure-se nas cadeiras porque a notícia de hoje é simplesmente imperdível. Na última terça-feira, dia 30, a influenciadora digital e vice-miss bumbum Andressa Urashi causou alvoroço nas redes sociais ao revelar o resultado de sua mais recente e audaciosa transformação, a bifurcação da língua. Isso mesmo, você não leu errado. Andressa decidiu passar por um procedimento estético super radical e, claro, fez questão de compartilhar todos os detalhes com seus seguidores. Em um vídeo emocionante e, confesso, um tanto assustador, ela explicou que a cirurgia foi realizada no dia anterior e que ainda está em processo de recuperação. Gente, só de ouvir a descrição dela já deu um frio na barriga. Andressa contou que está sentindo muita dor. A língua está inchada e ela não consegue falar. Um dia após bifurcação da língua, está doendo, inchado, não consigo falar, salivando bastante, dificuldade de engolir. Consegui hoje tomar sopa batida no liquidificador. Tentei tomar sorvete, mas não consegui. Desabafou a influenciadora. E como era de se esperar, essa transformação não passou batida pelos seguidores e internautas. Muitos ficaram chocados e expressaram suas críticas nas redes sociais. Comentários reprovando o procedimento pipocaram, com pessoas afirmando que Andressa não deveria ter se submetido a essa cirurgia tão extrema. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa nova transformação da Andressa? Vocês acham que ela foi longe demais? Deixem seus comentários aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E não se esqueçam de se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Até a próxima pessoal. E lembre-se, fiquem ligados porque aqui a notícia nunca para.